Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Pai querido, ó Pai amado, eu me coloco diante da Tua doce presença, Senhor, primeiramente para lhe pedir perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados. Perdoe-me, Senhor, se pequei por pensamento ou por alguma atitude. Aleluia, glórias, glórias, glórias. Ó Deus soberano, venha neste momento ouvir a oração da Tua humilde serva. E eu oro neste momento, apresentando todos os meus amigos, irmãos e irmãs, todos inscritos deste canal. Aleluia, glórias a Deus, aonde estiver alguém, Senhor, neste momento, ouvindo este áudio. Ó meu Senhor, lhe peço que Teu Espírito Santo toque agora nessa vida, vai retirando toda a angústia, toda a preocupação, vai retirando toda a ansiedade. Lança por terra, ó Pai, tudo aquilo que não vem de Ti, toda a seta do inimigo. Ó meu Senhor, toca nesta vida, toca neste homem, nesta mulher. Ó meu Senhor também, eu peço que o Senhor venha curar a Tua filhinha que está pedindo por esse milagre. A Tua filhinha que está pedindo por uma cura, às vezes é na saúde do pai, na saúde do esposo, é na saúde de um filho. Aonde estiver alguém orando comigo agora, Senhor, com uma enfermidade. Aleluia, glória a Deus, eu já declaro, eu profetizo a cura, eu profetizo um milagre na vida da Sua filhinha. Ó Senhor, Pai querido, eu oro pela vida da Madalena, Senhor, irmã da Adriana, ali de Tietê. Ela que me pediu oração pela vida da sua irmã, que sofreu uma cirurgia e não se encontra muito bem. Aleluia, parece que foi cirurgia da apendicite, se eu não me engano. Ó Pai, mas Tu sabes, visita ela neste momento. Jesus, tira toda a aflição, todo o nervoso. Ela que anda também ansiosa, angustiada. Ó Senhor, venha avivar a fé da Tua filha. E que ela venha, Senhor, ser restaurada logo dessa cirurgia. Que ela possa estar logo, Senhor, meu Pai, curada. Novamente caminhando firme na Tua presença. Aleluia, vai tocando agora. Eu já repreendo o espírito da morte. Eu repreendo o espírito da angústia. Eu repreendo o espírito da depressão. Toca agora também, Senhor, na minha amiga Sônia, aqui da minha cidade. Que se encontra triste, depressiva. Ó Jesus, Tu és o médico dos médicos. Tu és o psicólogo dos psicólogos. Vem agora, Jesus Cristo. Visita ela enquanto ela dorme. Toca ali no coração dela. Coloca também um desejo. Dela estar na Tua presença. Dela estar, Senhor, Te seguindo. Seguindo, caminhando contigo na Tua amada, Tua santa igreja, Senhor. Porque o Senhor deixou aqui na terra, ó Pai. A Tua igreja, o templo, para que nós possamos lhe adorar. O Teu santuário, para que possamos buscar a Tua face. Vai tocando agora. Vai levantando este homem na fé. Vai levantando a Tua filha na fé. Venha retirar, Jesus, toda a ira, toda a mágoa, toda a ansiedade. Lança por terra, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que não vem de Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, também já declaro na minha vida toda a sorte de bênção em todas as áreas da minha vida. No sentimental, no financeiro, na saúde, no físico, no espiritual. Toca-me, Senhor, dá-me, Senhor, sabedoria com as minhas escolhas. Senhor, que eu não venha ser enganada pelo homem. Que eu não venha ser, meu Deus, aleluia. Que eu não venha fazer nada de mim mesmo. Que eu não venha fazer escolhas erradas, Senhor. Abre os meus olhos espirituais. Abre os meus ouvidos espirituais. Dá-me, Senhor, sabedoria. E para que eu possa colocar sempre mais e mais o Senhor na frente de tudo que eu for fazer. Abençoa a Tua filha. Abençoa o Teu filho também que ora comigo. Senhor Jesus, a Tua filhinha que anda triste. O Teu filhinho que anda triste. Ali o missionário, Josimar. Ele que pede oração, meu Deus. Ele que está esperando por uma varoa. Ele que está orando ali para que o Senhor venha colocar uma rebeca na vida dele. Coloca, Jesus. Coloca, sim, meu Pai. E tira toda a ansiedade, toda a angústia que ele está sentindo no coração. Meu Deus, eu também oro pela vida do pregador Rodrigo. Toca nele, na saúde dele. Visita o sangue. Vai repreendendo toda a enfermidade. Toda a alergia no sangue. Vai repreendendo todo o mal. Todo o espírito de enfermidade. Tudo que foi lançado sobre a vida do Teu servo. Ó, meu Senhor amado. Eu estou orando juntamente com ele, Pai. Nesse momento, pedindo o milagre e a cura sobre a vida do Teu servo. Oro também pela vida da irmã Cristina, inscrita do meu canal. Toca ali. Aleluia. Moleça o coração dela, Senhor. Que ela possa estar seguindo, Te servindo na Tua igreja. Que ela possa estar firme, caminhando sempre, mais e mais. Aleluia. Colocando o Senhor na frente de tudo o que ela for fazer. Aleluia. Tu diz na Tua palavra. Buscai primeiro o reino de Deus e a Sua justiça. E as demais coisas vos serás acrescentado. Ó, meu Deus. Que possamos buscar mesmo mais e mais a Tua face. Que possamos, Senhor, ter a sabedoria nas nossas escolhas. Que possamos, ó Pai, aleadorar em espírito e em verdade. Orando, vigiando o tempo todo, ó meu Senhor. Venha retirar, Pai, todo o espírito de carnalidade. Venha retirar, Senhor, todo o mau pensamento. Venha retirar de mim e dos Teus filhinhos, Pai. Todo o desejo da carne. Tudo aquilo que nos condena, Senhor, ao pecado. Tudo aquilo que nos leva a pecar. Aleluia. Que o Senhor venha retirar, ó Pai. Retira da mente. Retira do coração. Vai tocando. Vai curando. Vai libertando, Senhor, nesta madrugada. Passa com o Teu poder, Senhor. Aleluia. Eu profetizo sobre a vida de todos os meus irmãos inscritos deste canal. Eu profetizo as Tuas ricas bênçãos. Eu profetizo portas abertas. Eu profetizo sobre a vida de cada um dos Teus filhos, Senhor. Abençoa, Jesus, querido, amado Deus. A irmã Sônia, a irmã Dulce. A irmã Priscila. Visita o lar. Visita o esposo, os filhos, seus familiares. Vai visitando, meu Pai, querido Deus. A vida também da irmã Lucimeire, do cantinho. Cantinho da Lucimeire, Pai. A Tua filha, Senhor. Visita a saúde dela. Eu estou orando junto com ela, pedindo o milagre. Toca, meu Deus. Toca ali naquela enfermidade, Senhor. Que essa enfermidade não venha a ser pra morte. Mas sim para que Teu nome seja glorificado, Senhor. E eu creio, Pai. Eu já vejo o milagre na vida da Tua filha. E eu já vejo ela ali contando o testemunho para que Seu nome seja edificado. E para que, através do testemunho da Tua serva, ela vai ganhar almas pro Teu reino, Senhor. Aleluia. Glórias. Glórias. Obrigada, Senhor. Obrigado por cada irmão inscrito deste canal. Abençoa também o irmão Souza. Toma ele pelas mãos. Levanta Teu filho na fé cada vez mais. Toca na saúde. Visita as veias artérias do coração. Visita a pressão arterial. Dá saúde pro Teu servo, Senhor. Visita também o irmão Francisco de Assis. Pai, toma ele pelas Tuas mãos. Abre porta de trabalho. Dá-lhe sabedoria pro Teu filho, Senhor. Unge ele pra Tua obra, Pai Santo, Pai querido. Desde já, Senhor, eu entrego a todos nas Tuas mãos. Aquele Senhor que eu não citei o nome, mas Tu sabe. Porque Tu conhece o deitar e o levantar de cada um. Então, ó Pai, vai de encontro com todos. Alcança todos Teus filhos e Tuas filhas. E que nesta manhã, Senhor, de terça-feira, todos venham ter um dia abençoado. Um dia de paz. Um dia feliz. E que eles venham receber a bênção e a vitória em Suas vidas. Eu declaro, Senhor, todos abençoados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Senhor. Obrigado por ouvir essa oração. Obrigado, Senhor, por responder o nosso clamor. Porque Tu diz, eu amo os que me buscam. Eu amo os que me amam. E os que de madrugada me buscam, me acharão. Então, estamos aqui, Senhor, orando nesta madrugada. Orando, clamando, pedindo que o Senhor venha interceder junto ao Pai. Aleluia por cada vida. Por cada um dos nossos familiares. Meus irmãos, minhas irmãs, meu paizinho. No meu trabalho. Todos os meus clientes. Abençoa, Senhor. Todos os meus clientes. Ó Deus, eu entrego todos nas Tuas mãos. Eu apresento todos assim. Eu Te louvo e Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. E graças a Deus. Meus queridos irmãos e irmãs. Vocês que já estão inscritos neste canal. Estou orando por vocês. E jejuando por todos vocês. Amém. Glórias a Deus. Continue me colocando em Suas orações. Deus abençoe. Deixa o like no vídeo. Amém. Deixa aí um joinha. É necessário para que o YouTube reconheça. Que está tendo visualizações nos meus vídeos. Para que venha prosperar. Para tudo. Para que seja para a honra e glória. Do nome do Senhor. Nada para mim. Amém. É tudo para a glória de Deus. Deixa o like. Se inscreva no canal. Pode compartilhar esta oração. E que Deus venha abençoar. Amém.